Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Aqui é o serviço. Aqui é o serviço. Aqui é o serviço. O serviço de um número de 150 mil milhão e 950 milhão. Rai. Rai. Rai, Rai. Rai, Rai. 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 Rai, Rai. seemingly é um milha que eu não digo , é um milha que eu tenho , é um milha que eu tenho para acicionar , é um milha , é um milha que eu não estou , é um milha que eu estou , é um milha que eu estou 100 mil É Eu vou pegar Eu vou pegar A trânspereira A trânspereira Eu vou pegar o meu nome Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar o outro Eu vou pegar Chão de deus, gente, olha o que é isso? É isso aí. Isso é 120. Isso é 170. Essa é 25. Essa é a 20. Aí, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Isso é 6 por 100. R$6 por 100. 6 milائas 6 mil 6 mil 6 mil 5 mil 2 mil 6 mil 5 mil 6 mil 6 mil 6 mil 20 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 Obrigado. Vamos lá, vamos lá Poetna. Vamos lá. Chegamos na porta, esse é pior. O conexado está com a casa e não dente. Ficou com a família. Ficaram à casa. E trocaram a casa e torchou de casa. Mas a casa se torcou de casa. Não tem nada de ver com os maisais. Não tem nada de ver com o preço. Vou dar o preço para o preço. E o preço não é nada de ver com os maisais. Não tem nada de ver com outro lugar. Isso é 55 mil. Allah é rebe! Isso é 100 mil. Isso é 75 mil. Isso é 75 mil. Isso é 60 mil. Allah é rebe! É, é. É, é. Mãe Mãe Nabila, obrigado. Obrigada, irmã Mãe Mãe. É, é. É, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É 180 mil. É 180 mil. É 180. É 70 mil. 181 mil. Humano, Uga Mãe. Nunca comida ouvadira mais狂osa, Tem Girl being honest, Assim, nasceu teas. Obrigado O que é o que é? E aí 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 E aí